Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tidon, estamos hoje aí para jogar mais um game daquela série que vocês também gostaram, Tidon Fight, e o jogo da vez é Rayabout Fatal Fury, vamos cair pra dentro? Bom galera, hoje nós vamos jogar a versão de Rayabout do Sega Saturn, e para ajudar nessa empreitada, nada melhor do que um controle arcade, o que vocês acham? Tudo para dar aquela mais pura sensação de estar jogando no arcade, a versão do Saturn usa o cartucho de expansão de memória, e ela fica realmente muito parecida com o arcade, muito parecida mesmo, então é uma versão que vale muito a pena conhecer, quem não conhece, vale muito a pena conhecer, uma versão muito parecida com o arcade, bem próxima mesmo, nos mínimos detalhes, então sem mais delongas, porque o vídeo aqui não é de vlog, aqui é de pancada, então vamos embora para a nossa ficha aí E tá aí, temos os personagens principais, bom, hoje eu queria jogar com o Kim Capuan, vamos jogar com ele, de cara eu sempre escolho o Franco Basch, e vamos embora Essa aí, agora é a Vera, vamos embora Uhul, que evitare Ah, não pegou Em Hellbox nós temos 3 planos de luta, né Vamos ver que podemos mudar com o botão Z ou B, se for não é o gel Podemos usar para escapar dos vídeos especiais, ou mandar o inimigo para o outro plano Opa Foi Já de cara, vamos começar, vamos começar devagar Lembrando que eu jogo todos esses jogos na dificuldade padrão, é normal Pô, era o sufrido Foi Vamos tentar quebrar Ah, não é, consegui Vamos tentar quebrar, já vai ir para onde? Deixa eu bater aí, desgraçado Ah, desgraçado Vai tomar, vai tomar, me bate, vai E bate E bate, me bate, Santai E bate, Santai, quer me bater não? Não bate Não quer me bater Primeiro inimigo é fácil, né Ele quase não bate nele É mais para treinar Agora vamos enfrentar os clones Kim Capuan, clone E bate, bate, bate Baixa, baixa, baixa Toma Lindo Isso é lindo Isso Se bater mais uma ali, ele sai Bate bonita Foi Ha, ha, ha E aí, vim para ele, debaixado, acho que é um final, no Fatal Fully 3, para mais um personagem aqui, né Fala Fazendo isso aqui, não pôs, não pôs, não pôs para verTA O controle é bem barulhento, né, cara? Vamos lá, espero que vocês estejam conseguindo ouvir legal aí a minha voz. Sai. Vai morrer. Ah, não. Diversário. Tomar, vai morrer. Morreu. Bonito. Ah, lá pra fora. Caraca, quase caiu lá do outro lado do bar. Caraca, muito maneiro. Quando cai lá no outro bar, aí quebra tudo ali. E agora o próximo vídeo. Vocês viram que a legenda está em português, né? Bem legal. Agora o próximo. O personagem que ainda tinha aparecido em Fator Ficante. O que é o quê? Ah, no que é o quê? O que? Não tem o quê? Agora tá bom galera, tchau! Tentar jogar de novo pra esse lado, ele cai no trenzinho Vamos ver se eu consigo Eita! Eita! Tchau! 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 Vai dar uma voltinha de trem, tchau! E agora é o Terry, o personagem favorito na série Fatal Fury Gosto muito de Terry, é claro que é o Fatal Fury 2, cara Fatal Fury 1 não conta, né? Eu nem gosto de Fatal Fury 1 Se você gosta de Fatal Fury 1, deixa aí nos comentários Se eu ofendi você Aí! Desgraçado Bate mais um pouco, vai! Bate mais! Vagado Ai, duro, cara! Ai, errei tudo, cara! Ai, errei tudo, cara! Eita aí, tá bom Acabou meu pau, né? A terra é chatinha A terra é chatinha Não dá mal para ele não Ai, o que tu falou? Deixa eu bater não Nossa, eu vou dar uma fora também Foi! Tchau! Tchau! Duck King, o rei papo. Nessa fase agora, não tem proteção dos lados. Quem for pro canto ali e cair já era. Se tomar um copo na beirada da fase, já é na hora. Mas ele fica escapando pra não cair ali, pra não ir pra ponta. Ele fica tentando jogar e a gente vai ir pros canto. Ah, tá certo. Chegou. Tchau, Duck. Olha o patinho dele. Parece até o meu amarelinho. É uma coisa desgraçada. Ah, eu vou ficar pra vala. Isso é mó adianto, cara. Mas é meio ruim, né? Eu fico estirado no Special. E aí, ó. Jim Shun Shun, Blue Mary e Joe Dash. E aí vamos com a Jim Shun Shun. Me amarro na música dela, cara. É muito malota, cara. Tinha um amigo que era viciado em jogar com ela, cara. Tinha um amigo que era viciado em jogar com ela, cara. É quase intensivo com ela. Amigo dela, Roberto. Tinha um amigo que era viciado em jogar com ela, cara. Tinha um amigo que era viciado em jogar com ela, cara. E aí, ó. Como eu tava falando, né? No Special, no Hellbound Special, você tem as paredes ali pra quebrar, mas ela só deixa o cara bolado, só no canto. Quando não acaba a luta, né? No Hellbound, nesse primeiro Hellbound, quebrar ali, você é mundial, né? Igual no jogo de luta 3D, tipo de Warfighter, né? Fica aí ali perto de luta na hora. Vai! Fala! Tchau! Imagina. Eu particularmente gosto, né? Muita gente não gostava que eles serem estirados, né? E a Blue Mary, é um personagem que eu até gosto, acho maneiro o golpe dela, mas nunca aprendi a dominar ela perfeitamente. Essa pergunta é a gente que se amarra, né? A gente que se amarra, né? Olha só! Vai esse contra-ataque legal, mas eu nunca consegui dominar ela legal. Eu jogo bem com a Mai. A Mai chega no meio, eu jogo bem. Mas com a Blue Mary eu não consigo pegar ela não. Ah, que desgraçado! Vai! Isso! Ah, não pegou, cara! Não pegou, cara! Caraca! Padrona! Queria dar um chute de dois tempos especial. Dá pra fazer, não? Aqui que ela vai roubar. Não pode demore pra ela. Não, não. Olha lá. Demore pra ela. Quebrar isso. Eu devo fazer isso de quebrar, e na hora que for, quebrar, o personagem te guiar, cara. É que ele cai em você. Foi! Revoltado no levantamento. Não posso brincar, não. Não, não. Ó. Ah, não pegou. Tentar jogar lá ninho. Tentar jogar lá ninho, naquele ponto que ele ganhou, não, ó. Cuidado pra eu não cair, né? Uma faculdade aqui, e a mão que for dar um golpe, que ele tá assim, ó. Foi! Voltar! Tchau! E agora é o Joey Gash. Outro clássico da série Bad of Fury, né? Desde o primeiro jogo. É um dos três personagens principais. O irmão do Boulder, e o Joey Gash. Que é o amigo deles. Ah! Ah, desgraçado. Não! É um personagem chato. Não pode dar mole pra ele, não. Tô pegando o básico aqui, pô. Tô pegando o básico aqui, pô. Que boa, pô! Cuidado! Sai do... Tô pegando o básico, pô! Toma! Oi! Tô lá! Tô! Não pegou, cara! Ai, parece que eu faço besteira. Agora foi! Tchau! Ha, quebrou muito lindo isso É, agora eu sou caro Esse cara é difícil, cara Esse cara é difícil, ele é ladrão Tem que ter cuidado com ele, cara Acertar ele Esse demone Se demone para o seu carro Já começa a contar com os coxas e já é o telefone Porque depois dessa luta Depois desse trilho Já é o teste final, já é o Chris Howard Tentar ajudar ele pra... Isso, isso Se demone para o seu carro, cara Ele arrebenta, cara Ele dá pilome, vira uma bolinha de fogo Se tentar pular nele É meio chato, cara Vai tentar jogar ele no shopping Não é demone não Vai acertar, apelar Vai acertar, apelar com ele Com ele não tem culpa, se demone Ele te arrebenta E agora é o primeiro subchefe do jogo O Yamazaki Lembra dele, do King of Fighters? Começou aqui em Hellbound Na verdade, no Factor Free 3 ele começou, né? Já mostrou o demone que era já nesses jogos Por exemplo, ele levou essa roubalheira Até que ele não faz ele também Ele é bastante conhecido Como diz mais apelônio Pra quem sabe jogar, né? É outro que também não pode brincar Tá gravando nem muito pra ele Por causa disso Ah, engraçado Tinha capa de tudo, cara Ele tem contra-ataque também, cara Pessoa, morre já Se brincar, pô, ele já era Fala Ah, não Rápido que eu tô falando, ó Olha só Quase, hein? Mas por que eu tenho ali, né? Meu, peliqueno, cara Provavelmente o personagem mais difícil Mais apelão nesse jogo Tem muito, muito cuidado com ele Não pode nem pensar E brincar com ele Pegou Ah, não pegou Esse é o Kitsch O pessoal dele é mais ladrão, cara Se tocar nele Quando ele tá rodando de bastões Porra, mais de uma barra Delevei Ele tá embora Isso aí Tá Não sei Sempre que der Sem dúvida Ah, não Malvius Ele vai dar o especial Ele vai dar o especial Entendeu? Entendeu? Eu matei ele antes dele Dar o especial Muito bom É isso aí, galera Agora é hora da verdade Diz Howard Conseguirá sem estar continuando Agora que eu não tenho Ah 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 Tá aqui pro lado, puta Ó Tá bom, velho Toma Toma Pegou Não tem tudo especial Vindo Ah É claro Uau Essa não Essa não Não tem tudo especial Ah Não Ah 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 O programa da vida especial! Ah não, cara! Caraca, ele escapou! Tomou! 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 Pô, mas não consegui dar a inspeção nele, cara! O final mais bonito é virando com o Terry Bulger, né? Onde, depois dessa luta final, o Giz escorrega, ele cai ali, ele quebra aquela parede ali, e na hora que ele vai cair, o Terry vai lá e segura ele pela mão. Aí ele larga a mão do Terry e prefere morrer do que ser salvo pelo pior inimigo dele. O final mais legal, mas pô, é bem mais difícil virar com o Terry do que o Giz. Ainda mais agora eu quem controle a arcade, né? A gente no próximo vídeo eu faço jogando com o Terry pra gente ver esse final, valeu? Bom, galera, com o final do Kim, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá ok? E já deixa aí nos comentários que jogos você gostaria de ver o Tio John jogando nessa série, o Tio John Fight, tá bom? E se você gostou também de ver o Tio John jogando com o controle arcade dessa turma, tá bom? E se você quer ver mais jogos como esse jogado com esse controle, é só dizer aí pra mim, tá bom? Galera, um grande abraço, agradeço você que assistiu até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!